Boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira. A gente ficou aqui papiando para dar um tempinho. Eu vou apresentar para vocês a nossa palestrante de hoje, que vai falar para a gente sobre anomalias congênitas e o cuidado paliativo. Doutora Ivete Zoboli, ela é médica voluntária da unidade de dor e cuidados paliativos do Instituto da Criança, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina USP. Ela é pós-graduada em cuidados paliativos pelo Instituto Pálio, que é lá da Argentina. Tem título de atuação em dor pela ANB e título de especialista em pediatria pela ANB. Ivete, muitíssimo obrigado por seu aceite, muitíssimo obrigado pela disponibilidade que você teve de estar aqui com a gente hoje. A gente já papiou um bocado aqui, foi ótimo. Então, a palavra é sua e comande essa história aí da forma que você achar melhor. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço o convite, porque acho que é só a gente apresentando o tema que a gente vai evoluir num país que tem uma distribuição em cuidados paliativos pediátricos heterogênea e tantas dificuldades de profissionais que se atentem a esse tema. Apesar de eu dizer para vocês que eu sinto uma mudança clara em relação ao perfil profissional. E aí a gente sempre também tem que estar atento que mudanças precisam ser pensadas. Eu tenho 35 anos de formada em pediatria e medicina e eu vivi exatamente o que a gente acaba discutindo da evolução dos pacientes e da sobrevida dos pacientes. Então, não sei se tem fisioterapeuta, enfim, na minha época, eu odeio esse negócio da minha época, eu não sou saudosista não, mas não existia surfactante, por exemplo. Ele surgiu na minha residência. A grande discussão da época é quem iria aplicar o surfactante, se era fisioterapeuta ou se era médico. E aí era bem briga mesmo de campo de trabalho. O surfactante, ele mudou a realidade das crianças. Isso acho que é um fato. Eu fiz uma faculdade sem tomografia. Tomografia surgiu, a ressonância, a ressonância, no HC, ele surgiu exatamente na minha residência. E, obviamente, nós nos empoderamos de uma mudança muito grande no potencial de sobrevida, de sobrevivência de crianças, que morrer era algo habitual, né? E isso levou a consequências. E por que a gente acaba discutindo isso hoje com mais habitualmente ou com mais propriedade? Por que nós fizemos sobreviver muita gente? E aí a pergunta é a qualidade de vida, que é o princípio do cuidado paliativo. Então, assim, eu trouxe pra vocês uma aula falando um pouquinho sobre malformações. A gente vai navegar nessa discussão, que eu faço questão que seja uma discussão aberta, que vocês possam até discutir caso. E depois eu vou apresentar um caso clínico do berçário, que há muito tempo atrás nos mostrou o perfil. Inclusive isso que eu tô falando pra vocês, foi uma residente que levou, pra mostrar a diferença de visão. Até fazendo uma ressalva aí do médica voluntária, eu me aposentei esse ano do Hospital das Clínicas aqui de São Paulo. Mas continuo, né? Porque, primeiro, porque a gente tem pouco paliativista. Segundo, que as contratações estão muito difíceis. E a gente acaba aí ajudando como pode, pra poder dar conta de minimizar os sofrimentos. Não vou falar absolutamente nenhum conceito que vocês não saibam. E aqui tá até uma escrita um pouco minha, enfim. Que os cuidados paliativos, eles têm como objetivo promover qualidade de vida aos pacientes, com doenças que ameaçam a continuidade de vida, mas também atua ajudando os familiares, por meio da prevenção, tanto dos pacientes, quanto do sofrimento dos familiares, e o tratamento nas diversas esferas. Eu acho que isso é sabido, vocês já ouviram várias vezes sobre isso. Mas aí a gente vai falar assim, o que é ameaçar a continuidade de vida? E quais são, no período pré-natal, perinatal, na neonatologia, como que eu vou fazer isso no momento que, em geral, é um momento de alegria, de vida, de outras características que não falar de morte ou de sofrimento. Então, pra vocês terem uma base, como a gente tá falando de alguma coisa muito nova, e por isso muito difícil, A medicina fetal surgiu em 1960, quando eu nasci. E só na década mais de 90, ela inicia nos Estados Unidos um atendimento de pré-natal, já com conceitos de cuidados paliativos. E aqui a gente já faz a primeira reflexão. Os Estados Unidos é muito mais pragmático do que nós latinos somos. A nossa relação com a vida e com a morte, ela é muito diferente do que os Estados Unidos ou alguns países da Europa. E a gente vai falar um pouquinho disso no decorrer da apresentação. Só em 2006 se discute os cuidados paliativos na neonatologia e no período pré-natal no Brasil. Então, nós estamos falando de alguma coisa desse século. não tem como a gente pensar que isso é fácil de ser digerido, principalmente se nós pensarmos que boa parte dos profissionais que comandam os serviços, principalmente os serviços formativos, as universidades mais conceituadas do país, eles são feitos de pessoas, como eu fui, de uma época de crescimento no avanço das tecnologias, dos diagnósticos, das terapias. Então, nós estamos falando de uma embrião. E quando a gente vai falar disso, a gente realmente vai ter dificuldades no decorrer das discussões. E vamos ter dificuldades, primeiro, porque a gente está falando de uma embrião, de desenvolvimento na medicina, e segundo, porque nós estamos num país onde os conceitos de vida e morte não são exatamente iguais aos países que desenvolveram os cuidados paliativos ou as discussões de cuidados paliativos. Lembrando que o Reino Unido é que tem cuidados paliativos mais bem desenvolvidos, no sentido das propostas de cuidados paliativos. Os Estados Unidos, o Canadá e alguns países, outros europeus, é que tem isso bem fomentado. Bom, então, nós estamos falando de algo novo, novo para vocês e novo como ciência no país. E aí, a primeira pergunta quando o tema é malformação. Como é que eu vou selecionar os bebês, como foi dito lá desde 1990, nos Estados Unidos, para ser introduzido cuidados paliativos? Seja qual forma que a gente queira fazer essa introdução de cuidados paliativos. Pode ser só como uma discussão, pode ser um cuidado paliativo exclusivo, pode ser só uma intenção paliativa. como é que eu vou selecionar isso? Bom, então, primeira coisa é eu ter esse diagnóstico intraútero. E aí, eu vou falar para vocês a diversidade que é o nosso país. Eu tenho certeza que em algumas regiões do interior, do nordeste, do norte e do estado de São Paulo, existe uma precariedade imensa de metodologias de diagnóstico pré-natal. Em torno de 3% dos bebês têm alguma malformação, que são, às vezes, malformações menores, sem nenhuma preocupação em relação à terminalidade ou em relação à proposta que a gente tem que fazer de reabilitação, de acompanhamento. Mas eu tenho em torno de 1%, e olha, 1% não é pouco, gente. 1% é criança, é um número considerável de crianças que podem ter malformações maiores, impactando ou na continuidade de vida, mas frente à sobrevivência, pode impactar na qualidade de vida. Qualidade de vida é o primeiro conceito, eu acho, mais difícil de se fazer. A gente conhece pessoas e a gente até, às vezes, brinca, diz, puxa, a pessoa é bonita, é famosa, é rica e não é feliz. Qualidade de vida não tem a ver com felicidade. Essa é a grande questão. A gente considera que vale a pena ou não viver se a gente for feliz, mas aí eu pergunto para todo mundo, é que todo mundo é feliz, a vida inteira, não passa por dificuldades? A vida, ela causa dificuldades, então talvez qualidade de vida seja uma possibilidade que a pessoa tenha condição de escolha, não necessariamente felicidade. Eu já vi muito neuropata que me parecia mais feliz do que pessoas absolutamente saudáveis. E aí, eu sei que a tarjinha preta fica meio em cima, tem uma classificação de doença fetal, que está numa proposta de um livro que a gente escreveu em 2019, é uma proposta feita pelo Leutner, mas ela foi até modificada pela doutora Lisandra, a doutora Lisandra foi a que iniciou, é uma obstetra, que iniciou os cuidados paliativos num grupo lá no HC que chama GAI, se não me falha a memória, ela ainda está, ela estava na Dinamarca, não voltou ainda de lá, mas ela que deu os principais passos para o desenvolvimento do estudo da doença fetal, e nessa classificação, a gente vai dividir em três grupos, um, intraútero, eu tenho certeza do diagnóstico, e vou ter certeza do prognóstico, mais ou menos, né? Então, por exemplo, a trissomia do 13, do 15, e principalmente do 18, que a gente estava até conversando antes da gente iniciar a aula, que é a doença de Edwards, que antigamente a gente colocava como uma doença letal, e a trissomia do 13, que é patal, patal hoje com um prognóstico muito mais preservado, hoje a gente sabe que Edwards tem a ver com, a sobrevivência tem a ver com a cardiopatia, a capacidade cirúrgica, a condição cardíaca, e complicações ou outras malformações que possam vir com ela, e é interessante a gente falar sobre isso, porque é o que a gente estava dizendo, essa realidade existiu no século passado, frente ao Down, e hoje ninguém discute mais letalidade na síndrome de Down, a síndrome de Down, a sobrevivência com todas as questões imunológicas, endocrinológicas, mas o maior determinante está realmente nas múltiplas malformações que podem vir com a síndrome de Down e a cardiopatia, e a capacidade cirúrgica que a gente tem. No Edwards não é diferente, mas a gente sabe que é uma criança que vai ter um comprometimento neurológico. Outras malformações de sistema nervoso, e aí a anencefalia como uma das causas até de possibilidade de aborto no Brasil, mas que é muito difícil até nos casos de anencefalia, mas o que a gente vê muito a holoprosencefalia, as encéfalocelles ligantes que muitas vezes estão presentes e que a gente sabe que o prognóstico vai ser reservado principalmente aqui falando até em tempo de vida, mas que também a gente não consegue prognosticar tempo. Malformações cardíacas, então, a cardia, obviamente, sem condição, ela é letal, e malformações inoperáveis, que também é um questionamento, porque a gente vê tentativas cirúrgicas em malformações cardíacas bem complexas, sejam elas cirurgias paliativas e depois tentativas de serem corretivas. Bom, formações renais, levando, por exemplo, a síndrome de Potter, a genesia renal, rins multicísticos, displásicos bilaterais e doença policística com manifestação precoce. Então, vou dizer para vocês que rins policístico no HC não tem nenhuma discussão sobre terminalidade. Nós temos condição de fazer diálise em prisma, a nefro sempre coloca que chegando a 8 a 10 quilos tem condição de transplante e a gente fica na batalha dessa criança chegar aos 10 quilos, o que vocês vão concordar comigo que não é uma tarefa fácil, que nessa trajetória inteira há muitas complicações e muitas vezes agravos a essa saúde para a gente fazer um transplante. Então, vocês veem que a gente tem uma classificação e que nesses casos o paliativo deveria entrar sempre. Bom, mas Ivete, mas o atrissomedo 18 não vai falecer. Sim, mas eu teria que entrar como paliativo para proporcionar melhor qualidade de vida, que pode ser reabilitação, que pode fazer discussões para uma futura piora ou uma mudança de status de saúde e aí sim discutir terminalidade. mas a gente deveria estar presente. Aí eu pergunto para vocês, por isso que eu falo que a aula é reflexiva, fiquem aí, podem perguntar depois, falar. A gente tem perna para isso? Só na primeira classificação, que eu sei o diagnóstico, sei o prognóstico, no lugar que eu tenha condição de fazer o diagnóstico. A gente tem perna para acompanhar essas famílias sobrevivendo ou não. Esse é o desafio, né? Bom, mas aí eu tenho outra categoria de doença. Eu não tenho certeza do diagnóstico intraútero ou fetal, mas eu tenho um prognóstico que é certo. Eu percebo que tem algumas doenças genéticas que podem até sobreviver como nanismo tanatofórico que eu vejo, mas não tenho certeza da gravidade do comprometimento, mas eu percebo que vai ter questões de prognóstico bem complexas. A oxogênese imperfecta também, a gente tem quatro tipos, né? E às vezes eu não tenho certeza do tipo, se é um ou dois, se é três ou quatro, tem mais chance de sobreviver com as suas questões ósseas, mas a sobrevivência é maior, mas eu nem sempre tenho essa certeza intraútero, eu vou precisar talvez ver posteriormente, mas eu tenho certeza que pode ser uma doença que ele vá ter dor, que ele nasça com múltiplas faturas, que ele curse com deformidades e volta à síndrome de Potter que eu ainda também não tenho a etiologia, eu tenho um anâmio de início precoce, muito provavelmente uma hipoplasia pulmonar, levando aí uma alteração no âmio, mas eu não sei a causa. E aí talvez uma das malformações mais problemáticas que a gente tem que é a hidranencefalia. Eu sou de uma época que o pessoal fazia um ultrassom, que hoje é muito melhor, e aí chegava pra mãe e falava não, ela não vai viver. a gente tem crianças com hidranencefalia gigantes com 15, 16, 17 anos. Então, prognóstico certo é um prognóstico em relação às dificuldades de desenvolvimento, às dificuldades muito provavelmente de crescimento, às dificuldades cognitivas, que podem, mas eu não posso falar quase em mortalidade, porque hidranencefalia mudou a história. Também sobrevivem, e nem sempre dentro do útero eu consigo ter uma noção desse grau de comprometimento cortical. Lógico que aqui não tem a ver com malformação, mas prematuridade menor do que 22 semanas, a gente, na maioria dos lugares, não vai sobreviver mesmo, a maioria 23, 24, com uma possibilidade bem restrita de sobrevivência, e acima disso, depende muito o grau de desenvolvimento das suas condições pós-natais. As doenças genéticas como erros do metabolismo, que muitas vezes são letais, mas que é muito difícil fazer o diagnóstico intraútero. Porém, quando eu faço, e muitas vezes é por histórico familiar, eu tenho um prognóstico já desenhado. E temos os casos de diagnóstico e prognóstico inseto. Então, óligoâmnios, âmino, anâmino no terceiro trimestre de vida, que aí você não sabe como foi todo o desenvolvimento, mas que muito provavelmente vai ter uma insuficiência renal dialítica, e os casos muito graves, por exemplo, de meningomialocele, que você sabe que vai ter, você não sabe exatamente extensão, mas que sabe que pode ter comprometimentos. Outras malformações de sistema nervoso, né, a hidrocefalia, que tem pouco cérebro desenvolvido, é difícil a gente saber o quanto isso é desenvolvido intraútero, outras malformações cardíacas, e volta aqui a hipoplasia do coração esquerdo, que em alguns centros vai tentar fazer uma correção, e isso implica em cinco ou seis cirurgias. E a pentalogia de cantor, é o que a gente tem, inclusive, bastante, às vezes, lá no instituto. Outras anormalidades, que pra gente, onfalocele, é habitual, hérnia diafragmática grave, na realidade, a gente é uma referência de hérnia diafragmática, e às vezes, tem algumas que a gente considera grave intraútero, e quando nasce, não evolui bem, e o inverso é verdadeiro. E aí, as prematuridades, não só de gêmeos que são unidos, mas que têm outra questão da faixa etária mesmo. Bom, ou seja, o cuidado paliativo, ele tá indicado. O que nós vamos fazer e como nós vamos conduzir, eu tenho que ter um norte, qualidade de vida. Mas qualidade de vida não é felicidade. E eu tenho que entender que a capacidade do meu serviço pode ser sim um fator. Nós, em São Paulo, nós temos muitos centros desenvolvidos com altíssima tecnologia. Então, hoje, eu vou falar de ECMO, eu tenho inúmeros serviços para fazer. Não é a realidade nacional. Será que eu imputar essa possibilidade para todo paciente é viável? Olha, se você estivesse num outro lugar, você teria uma outra condição? É uma reflexão que eu trago para vocês. E aí, eu falo, como é que a gente vai fazer isso? Eu tenho uma pentalogia de Cantrell, que tem várias malformações e eu estou numa cidade muito pequena, que esse diagnóstico foi porque fez um ultrassom bem feito em algum lugar. O que eu tenho para oferecer? A primeira coisa é a gente conversar honestamente sobre a condição do paciente. Pode ser no período pré-natal e pode ser que isso só seja depois do nascimento quando eu tiver a confirmação das condições. E aí, eu vou perguntar para vocês o seguinte, pensem um pouquinho. Há muito tempo atrás, eu fui diretora de um hospital e o radiologista falou para mim assim, eu não falo nenhum diagnóstico. Por quê? Porque eu estou lá fazendo ultrassom, seja qualquer coisa, ultrassom abdominal de uma outra pessoa e eu vejo que tem um tumor. Eu não tenho nenhum vínculo com o paciente. Eu não tenho nenhum vínculo com esse tamanho. Eu detectei. Eu faço o quê? É esse o profissional que tem que dar a notícia? Mas vocês acham claramente que ninguém vai se importar? Não vai ter uma mudança de aspecto? Ele não vai olhar diferente para a tela? Ele não vai passar mais trinta vezes a geleia para confirmar? Essa família não vai perceber? Então, a primeira coisa é o que eu faço com essa conversa? Uma conversa honesta? Se essa mãe perguntar, doutor, o senhor está com uma cara estranha, o que o senhor está vendo? Eu nunca vi na minha frente. E a gente é muito crítico. Ah, imagina, o médico falou de um jeito, se coloquem no lugar de quem vai a notícia. Bom, e ele vai falar, não, é que eu estou vendo aqui uma alteração no coração, então, vocabulário, quando a gente tem um vínculo e a gente tem que comunicar alguma coisa, ele tem que ser claro, fácil de entender. Vocês acham que é fácil? Quem que vai dar essa notícia? porque ele também ele vai ter que estar esse profissional preparado para esclarecer dúvida, proporcionar uma privacidade a esses pais que não vão sair com uma privacidade tão clara, né? Porque todo mundo vai perceber a recepcionista, o assessorista do elevador, se tiver, quem está na sala de espera, não tem como ter privacidade. O sofrimento ele não é privado. Na neonatologia ele é péssimo. e ele vai esclarecer dúvida, ele é radiologista, ele é ultrassonografista. Você acha que ele sabe alguma coisa de neonatologia? Ah, então vamos lá, obstetra sabe? Não sabe nada. E nós, em que momento que a gente é convidado? então, é só pra gente pensar que é fácil a gente falar dos outros. Encorajar e promover reuniões de equipe com a participação dos profissionais das diversas áreas. Esse é o certo. Mesmo que ele tenha falado alguma coisa, o radiologista, esse ginecologista, esse obstetra, ele tem que ser, chamar o neonatologista, discutir as possibilidades terapêuticas e o plano de parto. Pode ser que frente a uma doença de prognóstico até incerto, essa família não deseja continuar com os investimentos. Ah, mas aí eu não concordo. Valores. Por quê? A gente já teve caso que a mãe virou e falou eu não vou conseguir cuidar, eu já tive outro familiar com a mesma doença, isso é um peso enorme, eu vi outro morrer com a mesma doença. Eu vivi em outro filho, nós já tivemos isso também, um pai que falou eu vivi, ele viveu num hospital excepcional, particular, e aí outra criança que nasceu, nasce com hernia diafragmática ou no serviço público, por ser referência, ele falou eu já vivi a malformação outra, de um outro casamento, de um filho, num hospital de ponta, ele falou eu vivi meses, eu não quero que vocês façam o mesmo com meu filho, porque eu vi o sofrimento do outro, então valores tem que ser ouvidos, os valores da família nesse momento eles devem ser ouvidos, acho que é legal os pais terem acesso a unidade de terapia intensiva, da sala de parto, que a gente pudesse realmente mostrar a continuidade, é um mundo novo, não é para nós, mas é para eles, a gente possibilitar frente a uma criança que ou os pais fizeram uma opção por uma sala de parto humanizada sem investimentos na sobrevivência ou que tem uma doença letal e que portanto morrerá porque não tem possibilidades terapêuticas e isso varia de lugar para lugar e isso não é demérito, isso é fato. o contato dos pais com bebê se for desejado, o acesso do familiar com essa mãe que já na sala de parto provavelmente perderá seu filho ou logo após momentos posteriores porque isso também é uma outra coisa, a gente faz uns prognósticos de tempo que não existem, permitir expressão de sentimento, né, de raiva, de tristeza, de inconformismo, até o sentimento que nos incomoda demais que é o desqualificação profissional. Isso é um direito. Em frente a uma catástrofe a gente tem direitos por incrível que pareça, apesar da vida não nos ter dado direito, os pensamentos nos dão. E tentar pensar um pouquinho na espiritualidade nesse momento, né, é sempre importante levar em conta as crenças, seja em qualquer momento, e por isso que eu volto a falar pra vocês, o radiologista não vai conseguir, e muito provavelmente o GO também não, o ginecologista. nós vamos ter que fazer isso em equipe. Se não vai sobreviver ou se eu optei por procedimentos menos invasivos só pra conforto, permiti fotos, mas eu sempre faço essa sugestão e vou repetir, que as fotos não identifiquem a maternidade, que não identifiquem o serviço, às vezes tem um lençolzinho, às vezes na bomba de infusão, as fotos devem ser concentradas na família, pelo bem do serviço, né, a identificação maior desse indivíduo, e aí fica mais fácil pela instituição, ela não é boa, nem pra família e nem pra instituição. E pensar na confecção de lembranças, quando a gente estuda esse capítulo confecção de lembranças, de memórias, a gente tem muito na neonatologia. Marquinha do pezinho, as pulseirinhas, as fotos, dessa forma que eu disse, ah, mas tem uma formação muito grande, Ivete, no rosto, não tire a foto do rosto, tire do perfil, ah, Ivete, mas tem uma encéfalocele gigante, nós tivemos uma há pouco tempo, assim, foi colocado tipo uma touca nessa encéfalocele e tirou do rosto, no colo da mãe, no colo da avó, tem jeito. E por que que eu tô insistindo aqui nas lembranças? Todos nós aqui já perdemos alguém, alguém importante. E se a gente for pensar, com o tempo, e essas crianças têm biografia, mesmo que curtas, elas existiram, a gente vai perdendo a memória visual. E se vocês forem lembrar de alguém que vocês perderam muito bom pra vocês, vocês vão lembrar do contorno, mas não vão lembrar do rosto. Essa imagem não existe, ela é apagada das nossas cabeças. Não sei se por proteção, mas a gente não lembra detalhe, a gente lembra formas maiores. E por mais mórbido que vocês possam pensar que é uma foto ou é uma memória, ela não precisa ser mexida, ela é dada. e a família pode guardar num canto. Mas pode ser que daqui 20, 30 anos exista o desejo da retomada. E aí é legal ter. Eu sou de uma época de poucas fotos, eu tenho mais de 60, eu não tinha foto. né? Quando a gente vê uma foto antiga, é legal, né? A gente mesmo que nessa foto às vezes tenham pessoas que não estão mais com a gente. Então, pense nas memórias. E, óbvio, se eu vou investir ou não nessa criança, pelas diversas razões, ah, ela tem uma patologia que eu acho que é viável, eu tenho uma questão judicial, eu tenho uma família que eu chamo de famílias impermeáveis, esse é um termo que eu dei, que é família que não aceita nenhuma proposição de cuidados proporcionados, eu tenho obrigatoriamente que tratar o meu paciente, e eu volto a repetir o que a gente estava conversando antes da aula, meu paciente é a criança, é o recém-nascido, porque eu sou pediatra. Eu tenho que aprender a tratar primorosamente sintoma. E vocês na neonatologia, vocês não vão ter espiritualidade no bebê, e não vão ter também as questões psicológicas no bebê, nós vamos ter isso para a família, então eu tenho que saber sintoma físico no meu bebê como ninguém, porque se a proposta é que ele sobreviva a qualquer custo, ou que ele não o faça, ele tem que fazer ou a sua partida, ou a sua permanência aqui, sem sofrimento físico, isso é uma obrigação. E aí, o que eu trago para vocês, a gente tem muitas questões envolvidas, muitas, não são poucas, e por isso que fica difícil, mas uma coisa o código de ética médica traz, é vedado ao médico deixar de informar, no caso, o familiar, o diagnóstico, o prognóstico possível, os riscos e objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta, possa lhe provocar dano. No nosso caso, não é provocar dano, não existe possibilidade de comunicação direta com o nosso paciente, então eu vou fazer essa comunicação com o representante legal. E quando, hein? Vocês já pensaram que muitas vezes a gente tem que comunicar isso para uma pessoa que acabou de ser submetida a uma cirurgia, a cesariana é uma cirurgia de porte médio em que o mundo vai totalmente se transformado. E aí eu trago outra reflexão para vocês. Tem esta pessoa no pós-operatório e numa mudança de perspectiva tomar tomar decisão pelo filho. E aí o que a gente tem que levar em conta? Por que que é difícil? Bom, pessoas e familiares. Fez pré-natal? Não fez pré-natal. O pré-natal dela teve todas as condições que nós temos ou é um pré-natal com poucas condições pelo lugar, pelas condições socioeconômicas. Frente à malformação, eu consigo saber exatamente qual é a malformação, as condições desse bebê, se ele tem condição de sobreviver, se ele tiver condição, como será a vida dele? E frente a uma malformação significativa, eu tenho possibilidade de aborto? Seja pelo timing, porque lembrar que a gente tem tempo para aborto, não é uma possibilidade a qualquer momento, passando o tempo não dá mais. Eu tenho legalidade para o aborto, eu tenho possibilidade de discutir esse tema com essa família? E se for um desejo, o que que eu faço com isso? A eugenia, que é um outro risco, quando a gente acha que só vale a pena sobreviver pessoas absolutamente saudáveis e sem malformações, e eu retomo a minha fala sobre felicidade, a viabilidade, o sofrimento físico, se eu tenho condição de reabilitar, de dar condições para essa pessoa, se eu tenho possibilidade cirúrgica, se ele vai ter qualidade de vida, e aí eu trago uma discussão que no Brasil é muito difícil, condição socioeconômica. é igual a qualidade de vida de uma criança com múltiplas malformações, com muito dinheiro, para uma que não tem nem moradia? família. A reabilitação é uma preocupação que a gente tem, a religião, e aí religião e espiritualidade, com coisas totalmente diferentes, a cultura dessa família, é um indígena, eu aceito uma malformação, ele vai ser pela minha comunidade aceita, dignidade de vida e as condições de decisão, baseado na capacidade de comunicação dos profissionais e no afeto que é envolvido em condições tão peculiares como é o período pré-natal e neonatal. E aí eu tenho outros valores que têm que ser postos para a gente. E quando eu falo de justiça, eu não estou falando de justiça jurídico, eu estou falando de justiça individual na tomada de decisão para esse bebê comprometido. A justiça é nossa com ele. Esquece o colarinho branco, esquece o juiz, isso também vai ter que vir. Mas o foco aqui é dignidade. A equidade ao acesso à saúde e à informação e até capacidade de entendimento. Por isso, os recursos de cada lugar, a condição de decisão, quem tem poder de decisão, muitas vezes a gente tem uma diferença entre os familiares, então um quer uma coisa e outro quer outra, não é fácil. E os profissionais, em termos da condição clínica, os testes, os exames, a continuidade para esse paciente. Isso são algumas das coisas que naturalmente, quando vocês lembrarem dos casos, eles vão pincelar. E é o que dá o alimento para a bioética. E aí, esse artigo é um artigo de 2020 no Brasil, então é bem legal. E aí, ele vai discutir sobre Roden, três propostas, eu sei que está a tarjinha preta aqui em cima, para a gente trabalhar prematuridade extrema ou malformações. São três formas de pensar. Eu posso pensar um prognóstico estatístico, então, como na Suíça, um feto com prognóstico desfavorável, ele tem o direito de não nascer. Vamos lá, 22 semanas para 23 semanas, eu estou num lugar com recursos menores, é um direito ele não nascer, isso é uma visão. Outra visão, como nos Estados Unidos, eu não tenho muita certeza, eu vou fazer o quê? Vou esperar o diagnóstico ser confirmado, a criança nascendo, eu vou colocar todos os recursos de tratamento, faço uma reavaliação regular, com prognóstico individual, não é estatístico, mas eu coloco a possibilidade de suspender a terapia quando eu tenho quase certeza da morte ou do coma irreversível ou como eles veem um comprometimento cognitivo significativo. e uma outra forma de vocês pensarem é você avaliar o prognóstico individual para iniciar os cuidados intensivos, então eu não vou começar, eu vou ver como é que está a situação, posso até no início fazer as coisas de sustentação de vida, então eu entubo tal, mas prognóstico é ruim, eu já retiro a possibilidade de tratamento, não vou pensar na diálise, eu já tirei essa possibilidade, então eu posso fazer um prognóstico estatístico, eu posso avaliar, dar todos os tratamentos e depois rever, eu posso também nem só deixar nascer, ver, colocar nos cuidados intensivos mais básicos e reavaliar e já não prosseguir com o tratamento. e aí ele discute nesse trabalho, um trabalho qualitativo com três questões abertas e uma fechada, veja se isso não acontece com vocês, é um caso clínico fictício atendido por um médico plantonista, já não temos vínculo familiar, certo? Um parte cesárea com pré-eclâmpsia materna, então foi sem querer, nasce um bebê prematuro com múltiplas malformações que ela já sabia, diagnosticadas no pré-natal, mas veja bem, não tenho malformações no pré-natal, mas agora nasceu prematura e tinha uma restrição de crescimento intrauterino com comunicação interventricular, onfalocelo, microcefalia, lábio leporino e fizeram um exame de cariótipo intraútero e já tinham um diagnóstico de Edwards. Edwards não é fator de letalidade, é um fator sim de prognóstico. A prematuridade dependendo pode ser ou não, pelo jeito talvez não fosse, comunicação interventricular a gente opera com pé nas costas, vamos falar o Celi não mata ninguém, lábio leporino muito menos. e aí eles foram perguntar isso, para boa parte dos que participam antes da pesquisa, a ciência da família é um aspecto importante, então aqui eu estou dizendo a família sabia das malformações, o que não significa para os participantes desconsiderar a não maleficência, que é um investimento fazendo muitas coisas, sem ter nenhuma vantagem para a criança e pensar em medidas de conforto, dar ao recém-nascido condições dignas em seu fim de vida. Mas eu não sei o que foi discutido exatamente antes. Vocês acham que isso é uma condição simples para o plantonista? E aí eu pergunto para vocês, frente a isso, esse pediatra neonatologista decidiu investir, colocou tudo, incluindo até droga vasoativa, a ventilação, e você chega no dia seguinte, porque às vezes a gente lê isso e fala nossa, fácil, imagina, eu não iria fazer nada. O outro vai virar e falar assim, ah, eu ia fazer, porque sei lá, eu que foi discutido, eu não sei se a pessoa não vai judicializar. Tem alguém errado? 63% dos participantes disseram, não reanimo se foi conversado com os pais sobre o diagnóstico. e 27%, eu tô falando de um trabalho brasileiro, eu não reanimo independentemente do grau de informação dos pais. A gente tem que considerar que dependendo da prematuridade, algumas famílias vão falar, poxa, tudo bem, era mal formado e prematuro, não dava pra sobreviver. Outras famílias não. Frente ao diagnóstico genético de malformação incompatível com a vida, olha, eu tô falando incompatível com a vida, não é nenhum caso. A maioria dos, a maioria dos neonatologistas optaria por não instituir manobras de ressuscitação cardiovascular se os pais tivessem esclarecidos. Então, eu tô dizendo que mesmo frente a um diagnóstico genético incompatível com a vida, eu tenho profissionais que vão fazer ressuscitação cardiovascular. Não é? Então, vejam que a necessidade que a gente tem de trazer isso, pra que a gente possa tomar decisões, é uma discussão muito ampla e muito pessoal. Mas veja bem que os pais estão esclarecidos, mas é que não tá falando desejo da família. Os pais estão esclarecidos da malformação e eu decidi que eu não vou reanimar ou eu decidi que eu vou reanimar. Então, frente, e eu tô falando incompatível com a vida, teoricamente incompatível com a vida, eu não deveria reanimar. Então, o que eu quero trazer pra vocês, nós vamos ter que fazer uma associação aqui, desejos familiares, pra eu decidir. com possibilidades terapêuticas reais de onde eu tô, da minha capacidade de trabalho, as condições da minha equipe, as condições dessa criança ter dignidade ao longo da vida, se ela vier a sobreviver e eu tiver condição de tratá-la, e eu vou dizer a minha opinião pessoal, viver dentro de um hospital não é a melhor condição, então se eu não tenho condição nunca de sair de um hospital, eu já piorei muito. e só tem um jeito, é ampliar a nossa capacidade de comunicação. E esse trabalho que é de 2021 e é italiano e é legal porque a gente vai mergulhando nos países, né, ele faz uma recomendação, ele coloca algumas decisões para os hospitais que tem crianças com doenças genéticas e malformações no berçário, ele coloca algumas considerações que ele chega à conclusão, os métodos de comunicação de diagnóstico e o conteúdo das informações que a gente fornece são decisivos para os pais controlarem suas emoções, aliviarem o efeito doloroso da notícia e encontrar recurso para enfrentar o futuro, seja um futuro da perda ou seja um futuro de uma criança com muitas necessidades e dificuldades. A gente tem que ser honesto o tempo inteiro e comunicar. É fato que o conhecimento é desigual. Então, quando eu estou frente a uma paralisia cerebral muito complexa com muita deterioração do sistema nervoso e eu tenho uma percepção apesar da plasticidade que essa criança vai ter comprometimentos severos é muito comum a gente ouvir os pais dizerem assim não, o meu vai ser diferente ele vai andar ele vai falar e ele tem que estar endereçado nisso seja para sobreviver ou seja porque nós falamos de uma forma que não é clara com jargões com sequela essas palavras todas bonitas que a gente fala ou seja porque ele acredita porque ele tem fé porque ele acredita no milagre eu posso tentar esclarecer mas às vezes eu não vou conseguir então eu tenho que articular a minha equipe porque a assistência social vai ter que entrar no jogo se ele vai sobreviver a reabilitação vai ter que entrar e se eu não tiver tudo isso talvez eu tenha que rediscutir o caso a má comunicação pode causar desconfiança e aversão em relação aos médicos imagina que a gente não tem nem certeza do intraútero aí nasce e nasce vários aspectos alterar a cooperação entre a família e os profissionais de saúde ter um efeito negativo a longo prazo tanto na capacidade de aceitar o diagnóstico como de se adaptar ao novo que é fato a vida está longe de ser aquilo sonhado e é isso é a comunicação ineficiente que leva a uma medicina defensiva e a disputa médico legal e por que que não é fácil então por que que a gente simplesmente não comunica fácil o recém-nascido com malformação na sala de parto como é que eu vou dar essa notícia pra que que eu dou essa notícia se não tinha diagnóstico antes pra uma mãe deitada cortada o neonatologista ele tem porque é ele que vai dar a notícia não é o G.O. que tá lá convivendo com ela nove meses sete meses enfim manejo terapêutico estabilizar essa criança porque não tinha diagnóstico prévio prevenir complicações fazer procedimentos diagnósticos e ainda comunicar má notícia e aí ele tem que estabelecer ainda a autonomia dessa família na tomada de decisão e pensar porque a autonomia não vai ter do bebê na beneficência pra esse bebê na não maleficência e na justiça e aí eu trouxe pra vocês refletirem eu falei eu falei muito da justiça do indivíduo da justiça pra aquela criança tirando um pouquinho as famílias e tirando um pouquinho os profissionais e esse artigo de 2008 ele é muito interessante porque ele vai fazer uma reflexão e eu queria que vocês fizessem essa reflexão que eu acho que piorou de 2008 sobre a tomada de decisões na UTI vamos largar um pouquinho eu pensar só no bebê e aí eu penso vamos discutir um pouquinho a justiça distributiva da proteção eu posso ter um neonato que venha nascer logo depois sem malformações e que não vão ter suporte de UTI e aí uma das coisas que se usa é a terapia das capacidades que foram formuladas por Nussbaum e Sem uma pessoa que não terá capacidades e aí eu coloco a cognitiva grave muito provavelmente como um fator significativo ou as malformações físicas como um fator extremamente limitante eles devem ser beneficiados na UTI neonatal e eu não ter a possibilidade para outro e aí a gente vai falar da justiça conforme as capacidades e uma bioética de proteção uma justiça sanitária que são necessidades e um dever do Estado eu dei uma aula parecida com essa e um dia antes do congresso quem deu uma aula foi uma juíza de um Estado do Nordeste e ela falou que ela estava desesperada porque ela não tinha vagas de UTI para síndromes respiratórias agudas na pediatria e 50% delas estavam ocupadas por neuropatas com prognóstico reservado essa é uma realidade que a gente vai viver então eu trago a reflexão porque ela é muito difícil de ser tomada e não é para vocês é para todo mundo mas eu acho que a gente tem que começar a refletir a decisão ética ela vai ser mais qualificada quanto melhor for a informação clínica dada para que eu possa esclarecer de forma ainda mais apropriada as famílias envolvidas e que aí sim a gente consolide as nossas decisões éticas especialmente a importância de envolver os pais da criança na tomada das decisões clínicas porém a gente pode ter impermeabilidade familiar a gente pode ter dificuldades com a equipe e aí eu trago para vocês que o primor clínico das dificuldades da criança tem que ser levadas em conta e como consideração médica ainda pensando no interesse do recém-nascido mas levando em conta os valores da família a gente tem que pensar em compatibilidade de vida extrauterina vocês já pensaram o que é você estar grávida de alguém que você sabe que não vai sobreviver ou que a sobrevivência vai ser curta como é que fica a saúde psíquica dessa mãe ou uma mãe que já teve crianças com a mesma síndrome o recém-nascido ele pode viver com tratamento mas ele vai ter qualidade física e eu vou dar reabilitação porque é muito fácil mandar para os outros né e o sofrimento familiar que isso proporciona qual é o papel desse bebê nessa família e também a gente pensar na justiça social lembrar que nenhuma condição o nosso paciente recém-nascido tem possibilidade de tomada de decisão ele está dependente dos adultos para isso eu preciso melhorar as informações com a mãe e com a família melhorar a minha condição de diagnóstico e o acolhimento das crianças e dos portadores de deficiência socialmente eu tenho que fazer isso mas eu tenho que pensar quando eu tenho escassez de recursos o que eu faço ou quando eu tenho uma condição biológica tão comprometida como é que eu vou fazer também e a gente tem que tomar cuidado com esse termo que eu acho que está presente dioturnamente na neonatologia que chama injustiça benevolente benevolente a injustiça benevolente ela ocorre quando os esforços que a gente propõe eles são extremamente bem intencionados pelo médico pela equipe só que ele produz um resultado que limita o paciente e os torna dependente de tecnologia é uma injustiça do bem que a gente faz sempre porque a gente tem medo da injustiça do mal e a gente acha que está fazendo bem e aí eu concluo para vocês que os cuidados paliativos no período perinatal são pouquíssimo desenvolvidos no país tem várias razões a gente tem dificuldade com os profissionais lidar com a morte e com o sofrimento familiar dificuldades diagnósticas variedade muito grande de um local para o outro uma capacidade crescente de sobrevida dos nossos pacientes e que portanto isso nos nos dá muito medo de que a gente tome uma decisão errada e os serviços se desenvolvem de forma totalmente diferente um do outro era isso a minha aula sobre as malformações e a tomada de decisão não sei se era isso Lili né é um tema muito difícil é e só serve para a reflexão mesmo porque não tem receita de bolo Ivete muitíssimo oi dona Maria peraí que eu vou dar aqui boa noite para a dona Maria lá nos Estados Unidos oi dona Maria oi dona Maria que cheque é assistindo uma pessoa importantíssima assistindo nossa aula nossa que coisa boa muito obrigada por essa aula eu acho que talvez ela seja das mais importantes de todas quando a gente pensa nesse dilema bioético dessa justiça sanitária da eugenia e da e da própria lei que protege a criança com deficiência né a pessoa com deficiência e fico eu me perguntando qual é o caminho do meio que a gente tem para tomar essa decisão né a gente começou conversando sobre isso e eu ontem arrumando essa aula que eu vou dar sobre eugenia incompatibilidade que nem gosto muito desse nome eu fico pensando o neném está vivo o feto está vivo ele vai morrer ele tem uma vida breve mas ele não é essa coisa de incompatibilidade acho que machuca muito principalmente os pais né mas eu vou abrir para o grupo né eu acho que Ivete fez uma aula muito provocativa muito reflexiva e aí eu vou abrir para vocês para quem quiser falar estou vendo Tereza ali a palavra está franqueada olha ninguém nem quer falar comigo viu não a gente quer sim é Tereza já levantou Tereza é neonatologista coordenadora de um grande serviço de neonatologia aqui já foi nossa secretária de saúde você só tem pessoa importante aqui nossa estou achando agora está ficando perigoso até não Lilia sempre fala isso mas é passado também mas enfim mas é porque ela é muito especial viu para a gente então boa noite muito obrigada pela aula Ivete maravilhoso e a gente fica sempre repensando sobre isso eu tive uma fase eu também vou fazer 35 anos de formada agora ao final do ano e tive uma fase que eu eu achava que era muito importante que a gente pudesse falar logo de início com o paciente e essa entre essa fase do falar logo do início mas de poder também sentir o momento exato de poder falar com eles isso é um trabalho que eu acho que a gente que se faz mais porque a gente vê muitos eles vivenciam a vida deles naquele momento que é único mas a gente vivencia muito então isso vai fazendo uma curva de aprendizado também com a gente e que na verdade a gente nunca sabe quando exatamente a gente pode falar porque a gente sempre tem muita esperança a neonatologia está bastante né assim com certeza hoje assim coincidentemente a gente perdeu um bebê era uma síndrome de vata é uma mãe que usou um citatec para o momento que ela vivenciou porque o marido dela foi internado na UTI no momento que ela recebeu um betagacédia positivo de uma família que eu posso dizer que era estruturada pela convivência que a gente teve que ela tinha um filho de quatro anos que visitou o bebê e a gente começou a ter muita esperança porque ele tinha atesia de esôfago né e todos os problemas que consomem a própria síndrome mas ele fez uma gastroestomia mas essa gastroestomia ele nunca conseguiu comer porque o estômago era muito pequeno e eu senti que ela realmente criou muita esperança e a gente começou também a ter esperança com esse bebê e aí óbvio muito tempo um mês e meio quase com nutção parenteral plena sem dieta complicações da parenteral múltiplas fez um choque séptico e exatamente no final de semana ele agravou hoje de manhã quando eu chego na UTI ele estava em reanimação contínua e assim ela falou pra mim eu achei que ia levar meu bebê pra casa entende? então assim ela viu o bebê dela engordar ela viu o bebê dela né crescer porque cresceu realmente e aí a gente às vezes perde esse time de dizer e fazer com que ela perca também a esperança que não é o que a gente quer né na verdade não é o que a gente é muito tênue né entre você manter a esperança e você dar perspectivas e reais é uma linha muito tênue então por isso que é uma dinâmica e eu te falo mais sabe Tereza e aí falo até como mãe também né é a mulher ela se culpa muito então por exemplo essa moça ela tomou citotec ela vai carregar isso pra vida inteira né e é injusto então por exemplo às vezes você pega pessoas muito jovens e que se você não fizer um trabalho de que a morte ela é ela existe nesse período e que muitas vezes a criança ela vem com propósito eu acho que é muito legal a gente falar sobre a importância da vida porque a morte é certa pra todos nós né o tempo é que é variável então eu sempre às vezes as mães você vai vir falar de morte também porque às vezes o neonatologista tá até falando quando chama a gente e eu falo não 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 eu vim falar de vida enquanto ela é possível e quanto e aí o possível ele é possível também com qualidade né então quando você tem um tempo pra trabalhar e é comum isso às vezes a gente até terminaliza parece que assim quando a gente terminaliza eles decidem não morrer né que é pra desqualificar a gente mesmo né eu acho que é legal a gente colocar o que valeu a pena e às vezes até construir no caso às vezes faz um choque séptico e é rápido mas construir o bebê que tinha e o bebê que vai se formando é é muito duro mas assim é quando nasce com as malformações ou faz um diagnóstico intraútero você já tem uma quebra de expectativa daquele nenê desejado ou não que era o filho já não é aquele e aí você vai ter que desqualificar essa condição dessa criança várias vezes né Tereza e às vezes quando a gente desqualifica ele melhora que é pra te desqualificar também eles fazem muito isso com a gente mas é sempre importante por isso que a comunicação passo a passo e honesta ela é ela é fundamental né ela é fundamental porque ela é a única vou pôr entre aspas as armas que a gente tem pra fazer o bem eu vou te falar pro bem pra equipe e pro bem por exemplo pra essa essa moça aí que porque se você não não qualifica o sofrimento inclusive então é muito importante também a gente qualificar sentimento de perceber olha eu não consigo nem imaginar que você possa estar sentindo porque a gente tem mania de ficar buscando palavra boa sabe pra ajudar e isso é ruim eu acho que o legal assim que a gente pode fazer é deixar o outro falar sabe então se comunicou uma notícia de preferência com todos os requisitos uma sala separada que eu até vou ser como ex-secretária eu vou dizer o seguinte arquiteto de hospital junto com diretor de hospital qualquer cantinho vai virar alguma coisa útil a única coisa que não tem é uma sala digna pra que a gente possa falar longe do paciente seja ele adulto ou criança e mais a crueldade da neonatologia aqui em São Paulo a gente tem uns hospitais chiquetosos eu particularmente fui tendo Einstein que é o hospital porque eu falei se der uma zica comigo eu também tô garantida esse negócio de maternidade que o nenê sai a mãe fica um abacaxi também não quero não mas as maternidades o que elas fazem aqui pelo menos em São Paulo nem sei se ainda tem essa política porque eu não sou na bota uma televisão na lanchonete passando os bebês e você que não tem bebê na tela você não tem direito a tomar um café feliz ou mais calma porque tem lá o nenê do outro que era o teu desejo porque ninguém vai passar o da UTI eu espero se acontece qualquer coisa o brasileiro ele é injustiça benevolente o brasileiro é entrão aí você desce na recepção e tá chorando porque você não tem uma sala mas para a recepção inteira pra perguntar o que aconteceu a gestante ela tem uma modificação corporal pública então você mora num prédio barrigão crescendo ou você não mora num prédio mas você trabalha em algum lugar barrigão crescendo vizinho e a barriga some porque você teve o nenê qual é a primeira pergunta cadê o nenê porque a gente tem esse a gente pergunta a gente se intromete a gente põe a mão na barriga do outro então sempre é uma exposição pública é muito dura né então o que a gente pode fazer sempre independente se a família é difícil eu vi aqui um comentário sobre a religiosidade independente o quanto essa criança tem que viver vai sobreviver eu tenho que trabalhar sem toma ele não pode sofrer ele tem que estar sedado ele não pode ter dor tá é e eu tenho que ter um carinho com a família muitas vezes a família mais difícil é a que mais está sofrendo cansa 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 porque teoricamente nós não estamos querendo mal de ninguém então é muita incompreensão né e quando eu dou essa aula eu tenho certeza que alguém passa na cabeça um paciente passa na cabeça porque todo mundo já teve e eu sempre falo isso a gente tem que aliar a ciência e a ciência é mutável mas a gente não pode achar que a gente pode modificar tudo porque quando a gente entra nessa prepotência médica de não comigo não morre comigo não é eu não cuido inclusive de pessoas que vão viver muito com a maior perda da vida porque só existe na minha visão uma dor maior do que perder um filho é um filho desaparecer nada é pior do que um filho desaparecido e você não sabe então quando dizem não há dor maior do que perder um filho tem não saber onde ele está se ele está vivo se ele está morto e quais foram as condições do desaparecimento então se eu posso dizer pra vocês que esse bebê vai ter uma qualidade de vida limitada ou vai ter pouco tempo de vida eu tenho também que ter a responsabilidade e aí eu vou falar pro pessoal do da política que além da falta de UTI eu tenho muita falta de reabilitação e é ele que vai ter dor é ele que vai ter contratura é ele que não vai ter atendimento por saúde é nele que vai faltar insumo então é duro fazer viver quando você sabe que ele não vai ter como ser mantido sem sofrimento físico porque eu não vou dar então esse é um dilema que a gente tem que trazer a gente fala em vida e a gente precisa discutir o que é viver porque viver coração bater minimamente a gente tem que discutir com uma amplidão aí na discussão e eu volto a repetir qualidade de vida não é felicidade né não é felicidade porque felicidade é outra coisa e qualidade de vida talvez seja uma das coisas mais difíceis da gente discutir porque é do outro é do outro eu já eu atendi uma vez eu gosto de falar meus defeitos sabe gente então eu atendi uma vez eu atendi uma família até tinha eles tinham um convênio mas eles eram muito pobrezinhos aqueles convênios de empresa que é pior que o SUS porque não dá nada enfim e era uma mãe que pedia muito entrava na justiça e ela tinha dieta mas ela não ia numa consulta e o menino sempre ia muito sujinho e ele era um neuropata gravíssimo na sua cadeirinha de roda e um dia ela falou pra mim eu ganhei na justiça contra um um profissional que foi até de outro convênio e eu ganhei uma pensão vitalícia pra mim que eu achei justíssima porque é ela que cuidava e eu não posso trabalhar e uma pensão vitalícia para o bebê enquanto ele viver e ganhou mais X reais que ela falou pra mim vou comprar uma casa na praia e aí ela falou uma coisa que o pai que tinha abandonado por uma pessoa muito mais jovem tava entrando na justiça pra pedir a guarda do menino óbvio que saiu a sentença ele pediu a guarda pra pegar o dinheiro agora sou eu que vou cuidar porque aliás ele disse isso você não trabalhou mas eu sustentei e esse menino ela faltava tanto ela me incomodou tanto esse dia que eu falei assim coloca uma coisa na cabeça você não vem numa consulta você só vem a cada 3, 4 meses aí pra pegar autorização pra dieta se o teu marido descobrir que você não aparece que não sei o que que não sei o que ele vai conseguir tirar a guarda quando eu olhei o menino tava chorando gente e eu achei que ele não tinha cérebro bom não preciso falar nada eu parei tudo não chora ninguém vai tirar eu mudei eu vou defender a sua mãe eu já tava assim a gente não sabe nada da vida né aí eu descobri ela tinha 86 degraus de terra para poder vir no serviço e ela falava pra mim ah nem sempre a prefeitura dá o carro eu peço pro vereador eu peço não sei o que aí eu fiquei pensando você tem que descer com a cadeira de roda o menino no colo todo espástico por isso que ela vinha suja eles eram e fora a parte cultural de higiene e tudo mais aí eu falo pra vocês cara a gente não sabe eu não sei falar de felicidade mas eu posso falar pra vocês que quem vive nessas condições deveria viver melhor então a gente tem um compromisso também sabe que é um compromisso do futuro porque a mãe ela tá motivada numa dor imensa gente ela não tem obrigação de saber como vai ser a gente tem obrigação de informar então se eu quero deixar um um recado independente de quem é a favor quem é contra o aborto quem é a favor ou é contra cuidados proporcionados ou limitação terapêutica o termo que vocês quiserem usar controle de sintoma pra alguém que não tem autonomia e possibilidade de se defender e comunicação clara e honesta isso não vai faltar as decisões depois são outras mas isso é princípio mínimo eu não vou discutir nada com de estubação paliativa retirada se eu não fizer essas duas coisas então quando nada dá pra se fazer isso dá isso dá então se alguém quer fazer algo por alguém trabalhe e sintoma e acolha a família e informe é o que nós podemos fazer as decisões vão ser construídas e mais um detalhe sabe Tereza a gente não consegue melhorar todo mundo por mais que a gente deseja seja fisicamente ou seja o sofrimento humano porque o sofrimento é do outro né a gente pode tentar ajudar mas tem famílias que vão sofrer tendo técnica fazendo melhor se dedicando infelizmente faz parte eu trouxe um caso clínico não sei se vocês querem que eu mostre é bem rápido que é a diferença de visão para o cuidado paliativo posso mostrar Lília tudo bem Tereza falou que sim estou com a Tereza aqui pode sim pode sim tá eu vou tentar compartilhar aqui é bem rapidinho gente prometo que vocês vão descansar compartilhou gente foi Tereza sim foi sim esse esse caso eu já faço aqui um agradecimento hoje a Lígia ela até vai apresentar um trabalho de Edson Desnosso ela era na época a residente inconformada com o que era feito e ela pedia informalmente pra gente discutir o caso então um agradecimento aos jovens esse era um menino que nasceu com 37 semanas com diagnóstico pré-natal já de hérnia diafragmática cardiopatia complexa e tinha outras malformações a gente tem uma característica lá no HC que essas crianças nascem no prédio da pediatria porque lá é separado tudo em institutos por quê? porque já tem a equipe médica de enfermagem a fisioterapeuta preparados e treinados pra hérnia diafragmática e também porque vai ser lá no centro cirúrgico que depois ele vai sofrer a correção então pra não mudar de prédio é uma questão de logística ele nasceu pig entubado na sala de parto e foi transferido pra UTI neonatal logo que ele nasceu foram feitos os diagnósticos então de hérnia diafragmática congênita à esquerda cardiopatia complexa com dupla via de saída do ventrículo direito CIV CIA e persistência do canal arterial e uma fenda lábio palatina e uma criptorquidica como é que ele evoluiu da parte respiratória ao longo do tempo ele evoluiu com hipertensão pulmonar uma hipóxia gravíssima aos nove dias de vida foi feita a correção da hérnia diafragmática mas ele evoluiu dependente de ventilação mecânica com três meses ele foi pra traqueostomia e depois ele evoluiu com um bebê presteador da parte cardiológica ele evoluiu pra uma insuência cardíaca grave utilizou várias drogas vasoativas diuréticos digitálicos e aos cinco meses ele fez uma cirurgia cardíaca paliativa pra gente ver se a gente conseguia modificar esse status cardiológico manteve um quadro grave e dependente de drogas vasoativas e da evolução neurológica ele tinha uma hemorragia periventricular grau 1 tranquilo bilateral mas evoluiu com uma síndrome convulsiva de difícil controle e depois foram diagnosticadas outras malformações do sistema nervoso porque a logística de fazer ressonância tal num bebê tão grave é muito difícil foi evidenciado precocemente uma espacidade severa uma hiperestabilidade um atraso severo no desenvolvimento ele já estava bem mais velho e uma necessidade de anticonvulsivantes analgésicos e sedativos contínuos apresentou algumas vezes síndrome de abstinência de vários medicamentos porque se tentava diminuir sedação diminuir analgesia porque analgesia também tinha um efeito colateral da sedação mas a gente não conseguiu e na evolução gastrointestinal aos três meses um quadro abdominal obstrutivo foi feito uma ressecção intestinal uma colostomia e a gastrostomia e aí foi feito um diagnóstico de Hirschsprung e ele foi para a dieta parenteral acabou desenvolvendo uma colestase que foi posteriormente resolvida mas teve uma perda intestinal também da parte infecciosa vários episódios de choque séptico desde o início da vida e durante toda a internação ele precisou de altos parâmetros ventilatórios vários acessos venosos centrais drogas vasoativas antibiótico terapia de amplo espectro nutrição parenteral sondagens e funções de albumina hemocomponentes e portanto inúmeros quadros infecciosos por conta da invasão corporal além disso ele teve jejum prolongado e desenvolveu doença metabólica óssea e evoluiu com uma fratura de fêmur à esquerda e uma dor associada importante às manipulações era acompanhado pela genética com cariótipo normal tinha ainda a cardiologia a neuro a nefro a cirurgia infantil a endócrino e a nutrologia só não tinha os cuidados paliativos e eu falei para vocês aqui o tempo inteiro da importância do segmento dos cuidados paliativos e aí o incômodo da residente jovem frente a um sofrimento excruciante de um bebê e de sua família aos 10 meses de tanto que essa residente infernizou a gente recebeu uma solicitação de avaliação formal para a equipe de dor e cuidados paliativos como é a nossa equipe é uma unidade de dor e de cuidados paliativos foi iniciada então discussões com a equipe da UTI NEL foram realizados reuniões com família equipe de cuidados paliativos e a UTI e aí foram decididos pelos cuidados paliativos e a interrupção dos esforços terapêuticos porém não era nenhuma medida de retirada de ventilação enfim de nada disso vejam que as discussões com as equipes e mesmo as reuniões com a família elas são intensificadas com a presença do cuidado paliativo e aí nessas reuniões houve uma concordância dos pais em função deles vivenciarem o sofrimento do filho da gente limitar esforços terapêuticos ou fazer cuidados proporcionados qual nome vocês preferirem várias vezes a família e a equipe da Utei Neo eles desejaram o desejo de retornar às intervenções porque ele não morria e é comum isso acontecer a equipe de cuidados paliativos mantinha as discussões frequentes sobre sofrimento e finitude então você faz uma limitação de coleta de exames de procedimentos desnecessários pensando no bem estar da criança foi mantido o apoio psicológico espiritual para os familiares e a gente teve também que fazer isso para a equipe porque é uma criança que já está lá há 10 meses então é filho de quase todo mundo para vocês terem uma noção da dificuldade essa mãe teve quatro gestações antes dois abortos e duas cesarianas ela tinha perdido outro filho no período neonatal com malformações desde o nascimento houve um acompanhamento da mãe com muita empatia entre a profissional com a profissional e veja bem ela perdeu dois bebês morreu o outro e agora esse era o filho possível a mãe gostava muito do atendimento e evoluiu com compreensão sobre a gravidade do quadro do filho mas depois de tantas pioras e melhoras desejos esperanças e pioras e desqualificações e perda da esperança ela começou a ter sintomas depressivos era uma família de baixa renda morava na periferia muito longe do hospital ela demorava três horas para chegar ao hospital e aí ela ouvia músicas e pensava na vida refletia sobre a vida e a situação do filho e da família o pai era um comerciante e ela era manicure mas ela tinha parado de trabalhar desde o óbito do outro filho foi acompanhada pelo serviço social desde o início da internação e houve uma orientação para ajudar no auxílio de transporte porque não é fácil muitas mães deixam de visitar porque não tem condição financeira dizia que tinha uma boa rede de apoio com vizinhos famílias e os companheiros de igreja eram evangélicos tinha uma fé inabalável apoio de vários membros da igreja e a gente realizou o batizado para a igreja católica que eu pus entre aspas porque a gente chama de apresentação para o evangélico e a benção religiosa próximo do óbito conforme foi o desejo da família um ano de vida nós começamos lá com dez meses festa de aniversário na unidade de terapia neonatal com a presença dos membros da família isso foi antes da pandemia membros da igreja além de várias pessoas da equipe médica de enfermagem nutrição psicologia e serviço social e essa era uma de certa forma família que ele tinha ele viveu um ano e onze dias pós óbito os pais especialmente a mãe mostravam-se extremamente triste mas calmos consideravam que havia sido feito o melhor para o filho agora palavras da mãe ele estava livre de sofrimentos consideravam que a morte foi tranquila palavras da mãe da melhor forma possível foram encaminhados para o grupo de enlutados e da saúde mental a gente a gente manteve um contato telefônico e apesar dos momentos de tristeza pelas perdas e sofrimento a vida foi devagar voltando ao normal possível o pai trabalhando a mãe voltou a trabalhar havia momentos de lazer como eventos familiares mantinha um vínculo com alguns profissionais do hospital isso é muito comum aos poucos estavam conseguindo se desapegar da instituição na qual eles viveram por um ano essa é a diferença do cuidado paliativo não é a discussão da morte é a discussão da vida e quando a morte se instala a discussão sobre os outros sobre os que ficaram porque não é fácil acho que é isso que eu queria passar Lilia Lilia não sei se tem alguma coisa alguém quer fazer alguma pergunta discutir fazer alguma consideração gente falei que ia acabar antes acabou sim você que está lá no exterior é muito chique isso chique mas doidinho para estar aí na Bahia eu acredito que sim primeiro é agradecer a aula não só a aula mas a sua atuação enquanto profissional porque exige muito poder ver tudo isso por isso que eu comento muito aqui até outro dia eu comentei na aula como é que o profissional faz para dar conta de ver tanto sofrimento porque ir para casa não é fácil vendo tanto sofrimento mas foi até eu que escrevi a questão da religiosidade porque a gente vê muito além de todo o sofrimento da mãe do pai a gente ainda vê uma incumbência da religião e da sociedade ainda botando uma culpa nessa mãe que ela tem que dar conta porque além da fé eu acho que a fé vem com uma culpa ou com missão exato exato ou um ganho futuro ou que é uma coisa muito doida quando a gente vê em ação esse tipo de de caso né porque e o que eu acho mais difícil para o profissional é que na hora que existe esse embate da vida né nós vamos com essa vida até aonde né e vem um rebate que eu tenho a fé que esse filho vai ser vai melhorar comigo vai ser diferente e tudo né a ciência muitas vezes cai né e até o se ouvir que a gente escuta até falando se com os médicos que vocês não são deuses para saber o que vai acontecer muito né vocês não são deuses mas vocês sabem o que vai acontecer né eu lembro muito de uma prima minha que ela teve quatro perdas né gestacionais e de uma delas quando ela resolveu até contar para todo mundo que tinha passado já dos três quatro meses que conseguiu aí que se foi fazer um exame e a criança né não não tinha a formação cerebral e o médico deu a opção né de dar interrupção da gravidez ou não essas pessoas caíram em cima dela né esse é o como é que era era o compromisso daquele feto era o compromisso daquele espírito era o compromisso da mãe então assim além de todo um sofrimento ainda te gera toda uma culpa e até foi no dia que ela ela decidiu interromper a gravidez marcou para o dia seguinte nessa noite ela teve um aborto né então assim ela fala comigo Marcos é interessante porque eu decidi que eu ia interromper mas o alívio de ter acabado naturalmente eu não posso negar que foi um alívio gigantesco que a gente sabe que a gente vai ficar carregando e se o tal do e se mas eu acho que o principal aqui que eu queria te agradecer pela por essa consciência desse trabalho que você apresentou para a gente não por porque é muito difícil é difícil mas eu vou te falar uma coisa é possível né também é difícil assistir as atrocidades que nós proporcionamos para as crianças né e isso é um crescente eu falo isso e eu vou repetir eu tenho umas frases pessoais que até quando eu fiz psicanálise a minha psicanálise fala nunca vi alguém inventar tanto tempo mas eu 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 penso que assim cada serviço ele tem que buscar um DNA próprio para fazer paliativo você entendeu porque eu por exemplo as minhas condições no hospital das clínicas de São Paulo são muito diferentes e não estou fazendo nenhum julgamento de valor pelo amor de Deus mas é o rigor do Piauí entendeu e aí eu tenho sim e aqui no Brasil né Marcos né que eu vi aqui a gente não pode falar de condição social eu lembro uma vez que a gente foi chamada no INCOR de uma criança que ele era lindo e maravilhoso como os cardiopatas são né bonitinho mal coração né e ele é precisava de um transplante cardíaco era a única chance ele tinha nove meses e o cirurgião cardíaco falou eu não vou transplantar isso foi uma indignação porque era uma criança linda e ele falou sabe por que a mãe era uma moradora de rua usuária de droga ele não tinha cuidador ele falou meu eu vou pegar um coração de uma é raríssimo você conseguir um coração de um bebê de nove dez mês um ano o segundo da fila eu tirei a chance mas eu vi transplante de fígado e índio o que aconteceu não deram uma droga depois porque não é da cultura nós perdemos o fígado nós perdemos muito dinheiro e muito provavelmente proporcionamos sofrimento desgranhento para essa criança para essa criança então não tem como e aí eu lembro nessa discussão a gente foi chamado porque assim a equipe clínica queria que fizesse o transplante ele falou não vou fazer e a mãe foi numa dessas oportunidades visitar e ela ficava tomando as almotolia de álcool entendeu e a avó que falou que pegaria depois não pegar aparece tudo técnica de enfermagem que quer adotar e aí me fizeram até uma pergunta mas doutora por que que a gente não coloca ele num orfanato numa casa como você esquece de acolhida cara isso é bom ele vai primeiro que quando o cirurgião fala que não vai fazer eu não tenho muito só convencendo o cirurgião mas independente disso as opções são muito ruins de vida mas ninguém pode falar da parte social né então é muito interessante porque agora a gente tá com uma criança muito comprometida mas ela é uma bonequinha uma menina meio alocélico cabeça tá enorme já fez um monte de coisa tá dependendo do aparelho e ela foi em alguns momentos conversado com a mãe sobre a inviabilidade dela sobreviver mesmo porque ela esteve mas como eu disse pra vocês eles melhoram tá aí o caso que eu mostrei que demorou a mãe parou de ir a mãe e o pai porque você vive a esperança você tira vive a esperança tira chega uma hora que eu não quero mais e aí o que que aconteceu a discussão é que ela dessa altura alguém vai lá e ela volta a viver eu tenho uma sensação que isso é enfiar um travesseiro tirar e ficar tirando entendeu e aí essa essa foi a discussão e aí você fala assim sempre ah porque a família porque a família agora é equipe ai não eu não aguento porque por incrível que pareça quando as crianças não tem família as equipes são mais dedicadas porque ela tem duplo sofrimento e aí é o latino né porque quando você vai ler a Holanda e a Bélgica e pelo amor de Deus gente eu não tô falando que é certo eu só tô dando um dado eles tem eutanásia no período neonatal com hora marcada eles tem um protocolo com vários técnicos eles a família não quer que a criança passe por cinco cirurgias cardíacas não quer que dialise não quer não sei o que eles vão na justiça e eles vão parar e aí eutanásia não tô falando que eles vão retirar recurso não eles vão dar medicação eu nem discuto isso porque pra mim não dá eu não conseguiria então e outra que eu acho que a gente é latino quando você conversa com o pessoal da Holanda da Bélgica eles levam em consideração que o brasileiro também não consegue a família qual é a qualidade de vida dos irmãos de uma mãe no Brasil que não pode pra escola buscar que não faz um passeio no shopping que não eu tô mentindo que essa é a realidade de quem tem um neuropata gravíssimo e não pode sair de casa porque antigamente eles não saiam mesmo era deixado num quarto porque existia uma vergonha e hoje eles sobrevivem você até vai no shopping tem a gente tem toda essa discussão de inclusão mas o fato é que os irmãos tem um sofrimento que ninguém discute e são perdas desde as financeiras até de vida básica mas por exemplo Nova Zelândia saúde pública eles mandam alguém ficar com a criança em casa pra mãe ir na escola na reunião pra buscar o filho ah na Europa você tem hóspedes você pega o seu filho deficiente neuropata grave vai pro hóspedes e a família vai viajar junto ah o Brasil gente então a gente não consegue nem fazer a discussão porque os nossos valores religiosos e do papel da mãe papel da mãe no Brasil é diferente da mãe belga e também a gente não dá né eu não deixo mas também não dou e aí eu sou bom ainda então eu 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 discuto muito essa injustiça benevolente que eu acho que é um termo muito bonito pra gente discutir eu decido pelo outro mas eu não vou viver a sua vida mas eu te julgo né então quando a mãe não vai mais a primeira coisa que a equipe fala a mãe não tá nem vindo com desprezo ela não sabe se ela tem dinheiro se ela teve que voltar a trabalhar se ela tem três filhos se ela tem um marido que bebe que bate que não sei o que se ela simplesmente já fala eu não aguento mais eu não aguento mais eu quero que ele faleça porque é muito perder e não ter e ter e não ter então eu vou viver o luto porque eu não aguento mais esperar que ele venha e ele não vir eu acho que a gente a minha proposta é só que a gente se dispa pro sentimento humano e não perca o foco eu fiz pediatria se eu tivesse feito clínica médica eu ia tratar da mãe mas eu não fiz então quando vem a discussão só a mãe a mãe a mãe a mãe eu sempre pergunto e o bebê se você não consegue fazer nada controle sintoma e não refute a possibilidade de comunicar o que tá acontecendo mesmo que ela queira te matar e quando eu falo ela pode ser o pai pode ser a família pode ser a... é um direito mas é uma obrigação a gente comunicar essa é a minha visão do que dá pra gente fazer no mar do sofrimento né é é um mar de sofrimento é um mar de sofrimento mas também eu acho o seguinte viu Marcos minha opinião pessoal pô você escolhe o TI você escolhe neonato você escolhe e não quer viver com uma notícia faça informática médica que vai ter muita má notícia porque vai cair o sistema vão te fazer da vida um inferno porque não tem vida fácil agora você vai você escolhe endócrino você tem que entender que o diabético pode ficar cego é possível que as pessoas escolham atuar com vida e na vida existe uma coisa chamada morte doença porque não somos eternos e a pessoa queira conviver só com boa notícia bom aí eu acho que teve um problema de escolha um problema de identificação com a área não sei vai fazer arquitetura e escolher cor de vaso ou outro problema eu não mereço isso não vai acontecer comigo é então assim a gente porque a grande questão da maternidade também você você pega o exame da gravidez você se prepara para tudo vai dar certo não tem uma conversa de uma possibilidade de algo não dar certo exceto que você vai ter uma falência financeira também se você for diferenciar eu tenho três filhos os três uma já formou o outro faz e a outra está prestando medicina graças a Deus nenhum fez particular mas pô caramba os caras se formam com 20 e trala lá entendeu num mercado complexo então assim é filho né é o que eu o que eu entendo é que pra quem escolheu essa área independente do que você vai ter que fazer ai não eu vou ficar lá no berçário só paparicando os rosinha a má notícia ela faz parte a má notícia ela faz parte da vida né da vida daqui a pouco tu bate o carro a má notícia ela faz parte da vida o impacto que ela faz é que a gente pode mudar agora quem escolheu essas áreas vai ter que conviver com o ofertar a má notícia e ai eu só vejo um caminho preparação e muitas vezes você está preparado você faz tudo direito você leva uma lampada porque o outro o que o outro recebe a recepção daquilo é muito variável ela está consciente disso numa relação de vários pode acontecer de tudo são vários entendimentos são vários quereres é isso o que a gente fala não é o que é escutado ou o que é escutado não é o que foi dito é isso e faz parte então é assim como o cirurgião tem desespero quando a cirurgia não dá certo o paliativista tem horror quando a comunicação não dá certo mas entender que o cirurgião nem sempre erra existe as condições do paciente e o paliativista nem sempre erra existe as condições do próximo que é um direito mas é isso obrigado mesmo nossa é um prazer doutora pois não eu queria que você se você tiver algum caso alguma experiência sua compartilhar nessa tênue linha que separa né o a distanásia que que eu vejo eu julgo né na verdade muito presente na NEO principalmente porque os bebês às vezes eles surpreendem evolução evolução dos bebês muitas vezes nos surpreendem então às vezes eu tenho esse sentimento de que a gente está fazendo a distanásia sabe principalmente quando a família ela não aceita e tem pessoas muito resilientes que tem uma fé realmente muito inabalável e vão querem ir até as últimas circunstâncias né e eu tenho essa dificuldade assim na prática sabe de até onde ir qual momento de parar sabe pensando assim justamente no sofrimento desse bebê do paciente e como quais os meios que a gente pode utilizar para tentar de alguma maneira convencer essa família a aceitar que está nesse processo da terminalidade é bem difícil assim sabe na prática é porque não está em processo de terminalidade o processo final ele é muito claro ele a criança começa a ter os sintomas de fim de vida queda de temperatura alteração de frequência cardíaca normalmente a gente tenta reverter isso e vai lá e taca mais droga taca não sei o que né é isso que a gente vai tentar reverter por quê porque ainda existe uma certa vitalidade esse é um dos problemas do recém-nascido ele tem é diferente do idoso porque o idoso ele já está tudo meio carcomido né gente então é uma hora aquilo lá vai parar de funcionar e a criança tem reserva por isso que eles vivem muito então a primeira coisa é parar de dar prognóstico que é uma coisa que nos desqualifica então sabe aquela criança hidranencefala ou com uma hidrocefalia gigante que algum infeliz falou pra mãe que ela ia nascer e morrer e ela não morre é óbvio que eu não acredito mais em médico então a primeira coisa é parar com esse negócio olha eu acho que ele não passa de hoje não façam isso porque no momento que você fizer isso você perdeu a sua credibilidade ela vai falar não eu quero que você faça tudo que é o tudo ela não sabe o que é tudo isso é uma construção nossa aí tudo o que você quer que eu massageie não então assim eu acho que a primeira coisa que se faz é o cuidado paliativo ele é dinâmico e já aconteceu comigo inúmeras vezes de você terminalizar e a criança surgir das cinzas e ter a alta o que está longe de dizer que ela vai ter boa qualidade de vida está bem longe ela sobreviveu e que portanto ela passará muito provavelmente por agravos futuros e é uma pergunta básica que a gente faz não no período neonatal para a criança maior é você acha que ela sobrevive mais do que um ano você acha que ela sobrevive a essa internação essas são perguntas que a gente faz até para instituir o paliativo então a primeira coisa não dê prognóstico e construa o caso diariamente diariamente e quando possível faça discussões que não é a beira do leito é com essa percepção de sobrevivência se para a gente não falar terminalidade sobrevivência a qualidade de vida com uma equipe ampla porque muitas vezes quem terminaliza é a enfermagem falência de acesso vou fazer hipodermócrase não é todo mundo que eu consigo fazer hipodermócrase o maior exemplo que eu tenho disso é epidermólise bolhosa que a gente é referência eu tive um paciente assim fazer hipodermócrase é onde? se é só bolha não dá não tinha mais acesso do cirurgião falar não tem a mínima condição não tem mais acesso era como se fosse um grande queimar então a enfermagem ela é importante porque falência de acesso é uma limitação tá? então o que você constrói? com toda a equipe com toda a equipe fisioterapeuta qual a modalidade ventilatória? você acha que está no topo na alta frequência saturando a 20 o que vocês querem que eu faça mais? então é essa a constrói ah, mas eu não consigo tirar tá então você pergunta nem estou pedindo né porque a estubação é uma das coisas mais difíceis né não é simples você tem que ter um bom paliativo para pensar nessas coisas como diz um professor lá do HC ele falou você tem que ter um bolo para pôr a cereja né se você não fez nem o bolo enfiar a cereja aonde? né então é bom a gente ter isso atento porque você tem que dar retaguarda para a equipe então você tem que ter estrutura você tem que ter protocolo não é sair tirando o tubo de todo mundo aí achando que está fazendo bonito essa é a primeira coisa mas a partir dessa construção é você discutir limites de introdução não é difícil vamos separar aqui como eu disse para vocês roubando do Daniel a gente tem suporte e sustentação normalmente a sustentação da vida é fácil todo mundo aceita não fazer diálise para quem não introduziu ou até limitar uma modalidade dialítica ó nós vamos chegar até tanto não deu não deu isso é fácil não reanimar com massagem externa também não é difícil porque se você raciocinar comigo você vai reanimar com massagem com agulopatia só se você for louca se você quebrar uma costela vai sangrar para o pulmão inteiro isso é uma limitação técnica e isso você pode falar para os pais olha eu não vou fazer massagem externa porque ele está sangrando se eu fizer isso quebrar uma costela eu vou sangrar por dentro os pais entendem você não dá opção olha ele está sangrando você quer que eu massageie pô é técnico então ficou fácil droga vasoativa já está tomando noradrenalina adrenalina contínua você tem que ficar dando droga se parar ele não está respondendo ou o inverso eu não tenho acesso venoso central se eu vier de uma parada qual a chance de você ter que dar droga vasoativa depois de uma parada não vou dar droga vasoativa estou falando que está fácil eu acho que essas discussões são fáceis quer ver pegar coleta de exame vai ter discussão pô mas Ivete ele está em insuficiência renal e se eu não colher exame e a ureia subir e ele convulsionar eu falo da onde convulsivante ou você consegue aí sedar ele colocar comida no talo ele está em mutilação não acontece isso essa discussão vem ah mas ele não morre uma semana duas a mãe fala assim doutora cole exame isso é comum o que você faz você pode colher ah veio tudo igual qual que é minha resposta está vendo coleta de exame não tem importância nem mudou veio tudo péssimo eu não tinha falado que ele ia evoluir assim uma questão de colocação eu não aguento eu preciso colher exame porque se ele tiver sangrando eu vou dar sangue mas clinicamente a gente fez isso para essa criança ela está em ventilação mecânica a gente foi lá ela está pálida para caramba vai dar sangue ah mas eu vou dar sangue e se for volume a mais bom então já não tem mais rim então eu não vou dar sangue o raciocínio é esse é dia a dia e lembrar uma coisa ah vamos falar para as coisas mais difíceis que aí no Brasil não se discute comida e antibióticos e quando ninguém consegue justificar porque que está dando aquele antibiótico alguém vai falar assim ai para proteger quem está do lado porque senão vai dar uma infecção na UTI eu vou falar só a UTI é podre e cruza infecção nós tivemos uma criança com abscesso cerebral inatingível porque a Neuro falou não tenho como chegar nesse abscesso e era por fungo e o fungo era resistente a tudo que a gente tinha no Brasil eu achei que a R2 ia ter um infarto porque ela queria que a gente importasse um antifúgio que não tinha acesso para drenar que eram dois abscessos cerebrais você sabe a gente não fez tratamos a residente e eu vou te perguntar quanto tempo a criança viveu sem antifúgio porque a gente tirou tudo sabe aqueles 50 dias de anfotericina não está chegando a nada só cozinhando o rim tiramos tudo deixamos a criança em paz ela viveu três semanas para matar a gente então é tênue mesmo você só tem um jeito discutir a sua prescrição inteirinha dieta parenteral para chegar aonde ele vai operar o coração não ele não vai já disseram que é inope então não tem o porquê da dieta parenteral ah mas eu não aguento Ivete discute no seu grupo se é fundamental dar alguma coisa o que eu posso fazer eu não não crio sacrifício em ninguém mas eu vou item por item e as vezes que eu não fiz uma discussão item por item Ramon eu errei e eu errei eu vou te dar o caso adolescente primeira vez no nosso serviço uma fibrose cística que parou de tratar com 12 anos por opção adolescente de 12 anos não tem essa opção não tem previsibilidade então a gente precisa discutir melhor ninguém do outro serviço chamou o conselho tutelar fez uma família nada chegou mal no nosso pronto-socorro você não conhece o caso você vai fazer tudo né e aí isolou esses bichos novos que eu não sei mais o nome na minha época só tinha candida albicans e pseudomonas aeruginosa mas agora vieram os primos aí que eu não conheço os nomes e fechava o prognóstico super desnutrido 15 anos tal não sei o que e a gente foi discutir e pra azar do destino desse menino veio o feriado né veio o feriado aquela coisa sabe aquela meio conduta mantida então vou te falar o que aconteceu eu fui preparar o caso fiquei meio assim chateada depois que ele tinha morrido tinha feito uma reunião com a família a gente tinha decidido deixar ele na UTI porque a a enfermaria já não aguentava mais ter paliativo então ficou na UTI e aí eu fui ler o técnico de enfermagem aí ele fala assim que ele liga a dieta e ele faz uma evacuação profusa e morre ou seja nós ligamos uma dieta numa gastrostomia do menino que ele nem usava antes porque ele se recusava a usar no processo mais final e tendo discutido eu quase morri infartada porque você imagina você morrendo e aquela um monte de comida na tua barriga que mal que deve fazer mas teve uma coisa três dias antes que foi horrível que eu me penalizo até hoje ele apareceu com umas úlceras na boca inteira uma ferida um monte ferida dolorosa você sabe por quê? porque a gente não suspendeu as enzimas pancreáticas ele não deglutia mais ele ulcerou a boca inteira sabe o que é isso? conduta mantida então o meu conselho para evitar distanásia é discussão diária de item por item da prescrição olhando a criança e aí você vai aliar aos valores da família se você não fizer isso você vai fazer distanásia e é tema é tema não sei se eu te ajudei viu? eu dou lembrar o seguinte quando você está no seu consultório e você dá uma amoxicilina para amidalite você espera o resultado você vai falar para a mãe se persistir se piorar se não sei o que você vai voltar você já percebeu que em UTI não se vê resultado? não melhorou continua se eu chegar na situação de que um procedimento não melhorou eu tenho que repensar o procedimento eu tenho outro não então por que que eu vou continuar? aí você está perto da distanásia ah porque eu não tenho coragem de suspender terapia porque se não é causa e efeito lembrar que a UTI surgiu para reversibilidade não surgiu para criar dependentes de tecnologia o princípio está falho difícil né? eu tenho até um colega que ele fala muito nisso que a gente tem muito o hábito de introduzir né? introduzir terapias mas que nós precisamos sempre estar avaliando essas respostas né? pensando já na suspensão é porque você tem que ter um princípio opus por um motivo ou para um destino ah eu botei tal droga porque ele vai eu vou discutir uma cirurgia cardíaca isso é uma dificuldade enorme né? põe prostino põe prostin sempre vai ter uma técnica então aí você precisa ter uma discussão para chegar aonde a técnica que você vai fazer é paliativa para tirar o prostin para ir para casa bom legal eu vou tentar tirar da ventilação mecânica estou achando que ele está extremamente isso aconteceu já com a gente acho que ela está extremamente com gesta secundária parte cardíaca se eu operar o canal vai melhorar bom não é porque é grave eu não vou operar eu tenho que ter motivo se eu não tenho motivo eu vou operar porque eu tenho que oferecer isso para a família eu tenho que fazer nada né? então eu vou ofertar isso porque eu preciso desse passo para tentar mandar ela para casa para não sei o que eu já fui parar até na ouvidoria e provei que eu estava certa entendeu? tudo bem o resultado foi bom podia ter me lascado mas é a mãe que não quer a traqueostomia de jeito nenhum chegou uma hora que eu falei eu não estou perguntando sua opinião nós vamos fazer se você não der autorização eu vou judicializar é o fim da linha porque deixa eu fazer uma outra pergunta se eu decidi que eu vou fazer tudo esse tudo aí que o pessoal fala do que que a criança pode morrer? sim eu vou dializar eu faço diálise eu vou não sei o que eu vou fazer eu vou nanar do que que ela pode morrer? ela só tem algumas condições choque séptico infecção que não deve ser uma condição gostosa ou falência vascular que eu não consigo tratar sintoma adequadamente olha que coisa boa que a gente faz porque no fim de vida usar só a parte oral se ela tiver né? porque eu posso também ter um intestino curto é de uma sacanagem sem tamanho né? mas é isso